oi pessoal do canal do avião estamos aqui para mais um vídeo para você que no canal mais um pouso o aeroporto de sorocaba ele vai pousar na pista cabeceira 01 ou 01 como chamaria torre de controle eu sempre comento que eu acho muito legal essa cena naquela árvore onde ele surge de trás da árvore eu acho muito legal coisa minha minha cabeça mas eu acho legal aqui ó essa cena eu não lembro que o aeroporto que eu vi que é assim eu já achei legal e aqui em sorocaba também é da mesma forma o uso completo cirros e tá correndo muito para ser pouso completo e decolou pessoal pouso seguido de decolagem